Olá pessoal muito bem-vindo ao canal estamos aqui para mais um vídeo tô aqui no perfil da filipa aqui tá vou fazer um vídeo de baliza aqui tá dando um exemplo para vocês se por acaso acontecer e vocês passarem do ponto de vocês na baliza que é o que pode acontecer com o aluno que está treinando então a gente tem que estar preparado para essas situações adversas e saber o que vai fazer então hoje no vídeo de hoje eu vou fazer isso vou marcar meus pontos tudo errado e vou corrigir para vocês verem como vocês podem proceder caso isso aconteça nos treinos caso isso aconteça na prova beleza então vamos direto ao assunto vamos lá então tô aqui preparado do lado da vaga aqui na tulipa mostro o percurso aqui para o pessoal tá então vou dar um passo a passo aqui para vocês e vou passar todos os pontos vou fazer a baliza de dois pontos tá pessoal esse carro aqui é o onix mas serve para qualquer carro tá essa informação que eu vou estar dando agora tá bom então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer já estou posicionado vou afundar a embreagem vou dar a seta para a direita tá segurando no freio por enquanto passar a primeira liberar o treino de apagou a luz olhei e por último vou olhar para fora vou olhar retrovisor também para iniciar a baliza vou marcar o meu primeiro ponto que a baliza da frente tá na porta traseira ali no adesivo tá só que eu vou passar do ponto e vou mostrar para vocês que que eu vou fazer só na embreagem aqui no freio com o pé na direção do freio aqui eu já começo a olhar para trás ó aí eu tenho minha marcação ali ó no adesivo tá vendo ó tá no adesivo agora eu vou passar para vocês verem ó passei escondi ó digamos que na prova tem escondido tá que que vocês vão fazer se passar do ponto na prova respira fica calmo só vai jogar a ré aqui de novo ó tá vendo olhar para fora de novo e olhar para trás ali de novo para você buscar ela vou mostrar para vocês agora o que eu achei meu ponto tá vendo só fiz isso tá pessoal vamos se vai marcar novamente igual fiz ou seja se vai manter a seda para a direita o volante do mesmo jeito só vai dar uma ré olhar para fora e achar a marcação de novo tá agora vou dar mais uma dica aqui ó de brinde para vocês tá pessoal isso pode acontecer na prova tá tudo de primeira aqui marquei meu ponto ali já tá marcadinho vocês viram digamos que ao invés eu jogar o volante para a direita que é onde o aluno joga o aluno fica nervoso e acaba jogando para a esquerda o volante aí ele vai dar a ré certo olhar para fora quando ele começar a olhar para cá a frente vai puxar para a direita ó pronto saiu do ponto já andou um pouquinho você esfreia o que que aconteceu aqui agora saiu do ponto aí que qual não pensa bota a mão na cabeça e fala nossa joguei o volante para o lado errado logo hoje no dia da minha prova eu não sei o que fazer eu vou reprovar calma que a gente vai dar um jeito então vamos lá como é que você vai resolver isso primeira coisa pessoal mantém a seta para a direita não mexa no volante já saiu do ponto ali ó tá vendo totalmente do ponto totalmente fora que eu vou fazer manter a seta para a direita passar a primeira ó olhar para fora não mexa no volante deixa tudo do mesmo jeito tá certa primeira olhei para fora e vou olhar lá de novo e vou marcar a terceira ó ó pronto pronto chegou no ponto já chegou na marcação só fiz isso só é só fazer isso aí depois vocês vão jogar o volante todo para a direita que é o que era para ter sido feito manter a seta mas se a marcha joguei a ré olhar para fora então já resolvi ali dois exemplos para vocês fazer isso aí tá pessoal que passou do ponto olhei para fora agora vou marcar a terceira tá o ferrinho do encosto do banco traseiro a segunda a terceira o ferrinho do encosto do banco traseiro ele tá na minha marcação tá digamos que na prova você tenha passado ali do ponto tá vou passar um pouquinho mais ó aí passei do ponto pronto aí o aluno aqui já fica desesperado tá porque lá na primeira marcação é mais fácil de você resolver só vão dar uma ré não vou precisar fazer mais nada aqui não ser o ponto vocês tem que inverter a seta para baixo que tá indo para o meio da rua passar para a primeira olhar para fora manter sempre o volante porque não tá no ponto não vou mexer no volante tá agora se vão puxar para o ponto de vocês e vão ajeitar só isso marcou aí não pode esquecer tá vocês vão desfazer totalmente o volante tudo para a esquerda quero que era para ter sido feito entendeu seta para a direita trocar para ré e olhar para fora tá vendo então marquei de novo aí eu desfiz o volante inverti a seta novamente para a direita que eu tô entrando tá e olhei para fora tem que tomar cuidado nessa marcação que os alunos erram muito tá passou lá inverte a seta joga a primeira mantém o volante olha para fora que a visão não esquece de inverter a seta esquece de olhar para fora e já reprova então passou do ponto respira inverte a seta toca a primeira olha para fora mantém o volante do mesmo jeito que vocês vão achar ela novamente aí é só continuar dando um ré que vai dar tudo certo o carro já vai entrar na vaga o carro já vai entrar na vaga pessoal aí parou mostrou aqui a frente do carro aí você parou joga tudo para a direita tira da ré joga a primeira certa machuca de que eu vou olhar para fora o retrovisor amanhã é só frente se quiser tirar dúvida dá uma olhadinha aqui e essa ponta aqui para dentro da baliza ali da da esquerda tá certinho só acertar a direção um t dois t's se quiser andar um pouquinho anda no cima só um pouquinho oi no ponto morro puxa o fio de mão beleza então pessoal tô fazendo esse vídeo aqui para ajudar vocês porque infelizmente isso pode acontecer nos treinos pode acontecer na prova então o aluno tem que estar preparado para essas situações né então eu sei que muitos alunos que às vezes passam do primeiro ponto ali é só dar ré e marcar mas se você jogar o volante para o lado errado ali também só não tem desespero fazer esse procedimento que vocês viram aí no vídeo aí botar em prática agora a terceira aqui de trás se passar já tem que inverter a seta passar primeiro olhar para fora porque tá indo para rua de novo não mexe no volante marcou o ponto aí desfaz o volante todo para a direita certa marcha ré e então vai fazer o procedimento tudo de novo então já um pouquinho mais complicado mas dá para fazer com calma então é só colocar em prática aí essa dica aí tá se possível for treina isso nos treinos tá pratiquem isso mas só é bom o aluno fazer isso quando ele já tá fazendo baliza direitinho aí você vai vai dar outras dicas para os alunos para também não colocar muita informação na cabeça do aluno mas temos que estar preparado para todas as situações beleza então espero ter ajudado a todos aí com esse vídeo tá peço para vocês que não são inscritos no canal se inscreva no canal tá ativem todas as notificações para toda vez que eu colocar um vídeo você tá recebendo aí de primeira mão indique para os amigos e de um joinha aí também pessoal tá com certeza YouTube vai entender que o vídeo tem conteúdo e vai tá indicando então abraço a todos aí e até o próximo vídeo